Salve galera, Filmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando um vídeo pesado na área Tamo indo abastecer o polo, faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, então eu to indo lá abastecer Vamos colocar aí 20 conto de álcool né, dá pra andar uns 2, 3 dias aí se andar de boa A gente vai tá indo no posto, vamos acompanhando, vamos deixando seu like aí, porque o like fortalece demais a nossa caminhada no Youtube Deixa muito like galera, vamos deixar bater uma meta de 300 likes no vídeo, incentivar a gente pra trazer mais vídeos no canal Mano, eu conto com vocês, então vamos pro posto, mano, que o vídeo vai vir pesado, tio É rapaziada, tamo indo pro posto, vamos abastecer o poleira né, que tá merecendo, já tá quase indo pra reserva Cê é louco, já tô andando 3 dias velho, com 20 conto de boa, suave, sem pisar muito A hora que vai chegando perto da reserva, que a gente começa a estralar nas pisadas mesmo, fazendo barulho pra todo lado Que nem agora ó Chegando no posto aqui tiazão Colocar uns 20 conto de álcool aí Vai tempo que a gente não faz vídeo abastecendo o pole hein mano, cê é louco Olha aí o postão aqui brabo Pensa se o bagulho não é top tio Tamanho do posto, os tiozão lavando os carros ali Colocar os 20 conto de lei Pode ir mais? É álcool, cara Beleza, cê coloca 20 conto de álcool pra mim, cara Isso, tá aberto lá Tá de boa, cara, obrigado, hein Tá de boa, tranquilo, cara Valeu mesmo, obrigado, hein, cara Valeu mesmo Então é isso aí, rapaziada Deixando muito like aí Esbintão de leite Deu 7 litros Aqui, irmão, obrigado, hein Bom serviço aí, cara Valeu Bastei semopoleira Deu 7 litros, vírgula 14 Tá até que tá bom É, rapaziada Parei ali pra tirar umas fotinhas Pra pôr na capa Se liga A gente faz tudo em tempo real aí pra vocês, mano A fotinha aqui que chave Uma dessa vai pra capa Demorou? Então Bora pra casa Vidinha abastecendo aí pra vocês O carrinho tá top, velho Postinha aqui atrás Bora pra casa Rapaziada, deixa muito like Estralem no like, velho De verdade Compartilha aí pra geral Fortalece nossa caminhada aí no YouTube Bora pra casa então, né Raudizão Cortando tudo, filho Cê é louco Bora pra casa Hoje a gente tem mais vídeo pra gravar Tô mexendo no Voyage Pra quem não sabe aí Eu tô fazendo umas mudanças lá no Voyage Vocês vão saber logo logo Mano, eu tô desmontando tudo o Voyage Lá, algumas partes lá Pra pintar de novo Pra fazer uma reforminha Pra deixar novo E logo logo Vocês vão saber aí Tá vindo muito vídeo top aí na área Então conto com vocês aí Mano Mano Um like Deixa muito like aí Transitinho pesado da semana Moleque que passou rindo Nós aí com a câmera na cabeça Tio Um salve aí pra galera Que tá sempre me acompanhando aí Sempre fortalecendo no canal Só tenho a agradecer A todos vocês Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo mesmo Olha o Porsche Olha o Porsche, mano Porsche Cayenne Tio Esse louco, moleque Pote do céu, velho E ainda sabe o que eu acho engraçado, rapaziada? É que tem uns mano americanos lá Que gravam uns vídeos lá nos States Que mostram umas Porsche Cayenne E não haja muita graça, né, velho Porque lá é Como é barato e tal Se o cara fala que não é carro mais de luxo lá e tal Aqui no Brasil, aqui, velho Você é louco um carro desse daí, velho Posta cara, hein Rapaziada do céu Deve me beirar uns um milhão ali Uns quinhentos mil, oitocentos mil Uma Porsche Cayenne do ano Ah, beira, né, velho É o caminhãozão? Você está estralando, filho Então, rapaziada Aqui no Brasil aqui é meio difícil Porque você tem um carro daqueles ali Tipo Audi, esses negócios aí Tem que ter uma renda boa Pra você ter um carro desses Audi A6 Porsche Mano, esses carros aí é do momento Fijetta Golf GTI Você tem que ter uma condição boa Agora já lá nos Estados Unidos lá Deve ser muito mais barato esses carros Já deve ser carro popular Mas aqui no Brasil é complicado, hein, velho Falar pra vocês Tem que ter uma graninha boa Pra ter um carro desses Mais um dia a gente chega, velho A gente tem que sonhar também, né, velho Nada é impossível se você acreditar no seu sonho E correr atrás Trabalhando certinho ali, honestamente Sempre correndo atrás Sempre guardando dinheiro aí A gente consegue, velho Agora os caras que não conseguem É os caras que ficam bebendo aí Fuma, droga Fica só nas drogas aí, ó Esses bagulhos aí Não conseguem nada mesmo na vida Mas se você for cabeça Você consegue muita coisa, velho O carro tá um pouco caro aqui na minha cidade 7... Tá... Deu 7 litros Vírgula 14 E na sua cidade aí, velho Quanto é que tá custando o litro do álcool aí Porque eu sei que tem um pessoal aqui de fora aí Ceará, Fortaleza e tal Deve tá bem mais caro aí Que eu sei que as coisas são bem mais caras Complicado Logo, logo Tô trazendo projeto aí pro polo Tô aguardando dinheiro aí pra fazer umas mudanças aí no polo Quero colocar o filtro esportivo Pra ficar bem top Eu acho que vai ficar muito top, hein, rapaziada Rapaziada, tá vindo muito vídeo top no canal, velho Muito vídeo top mesmo Olha, Evoke Isso é louco, hein Aguizão monstro Então tá vindo muito vídeo bom no canal E vamos fortalecer com os likes aí Que vai vir muito projeto A gente vai mudar muita coisa Pode ser que mais Bem lá na frente a gente troque de carro Pega um outro carro aí Mais novo e tal E comece a modificar também Então não vai parar, velho Enquanto a gente não bater um milhão lá Dez milhão A gente não vai parar E é daí pra mais, velho A gente vai sonhar Vai conseguir E vai realizar, velho Então é isso aí que eu deixo pra vocês Espero que vocês tenham curtido Mano, vamos estralar no like Deixa muito like Tamo junto, mano Espero que vocês tenham curtido É nóis E fui, man Tchau